Oi, oi, oi! Meus amores, como eu tinha prometido pra vocês, que eu ia mostrar parte do meu closet, que eu ia mostrar sapatos, bolsas. Então, vamos acompanhar um pedacinho aqui de mim, do meu quarto, do meu closet, e eu tenho certeza que assim que reabrir o Brás, vai ter muitas novidades pra gente ver. Eu tô ansiosa pra acabar logo essa quarentena, né? Então, vamos aí tirar o estresse dessa quarentena, vem comigo. Vamos tirar o estresse dessa quarentena, vendo sapatos, vendo bolsas, vendo coisas aí que mulheres gostam. Então, meus amores, vocês que não são inscritas aí no canal, acabaram de chegar? Então, vão se inscrevendo, deixando aí uma curtida, compartilhando o vídeo, porque eu tenho certeza que vai vir mais pra frente, vai vir muita coisa legal aí pra gente. Tem pessoas que gostam ele virado pra frente, mas eu já gosto assim, nessa posição, com salto pra cá, porque eu já vejo pela altura do salto, o dia que eu quero colocar o mais baixo, o mais alto. Eu prometi pra vocês que a gente ia ver parte do meu closet, que eu ia mostrar minhas bolsas, meus sapatos. Aqui, olha, eu vou ter as bolsas, os sapatos. Eu vou ter aquele salto mais alto, que eu uso só de vez em quando, e os mais, salto médios, até os mais baixos. Eu vou mostrar com detalhe pra vocês, é os que eu gosto mais, o que eu uso menos. Subi aqui, é alto aqui. Esse é aquele salto que não é muito grosso, mas é um salto confortável. Esse sapato aqui, eu gosto dele, que ele é confortável. Ele é bem alto, mas é confortável. Aí, eu tenho esse aqui, olha, esse sapato aqui, ele é mais antigo, ele tem mais de 10 anos, esse sapato, eu deixo com papelzinho dentro. Eu uso uma vez ou outra, que ele é muito alto. Tenho esse daqui de estampa animal print. Ele é bonito também, mas eu também uso pouco. Ele é abertinho na frente, aquele peptói. Esse laranja aqui, ele tem mais de 10 anos também, mas são sapatos bem conservados, como eu uso bem pouquinho, ele fica bem conservado. Eu deixo sempre assim, olha, com papelzinho dentro, porque esse sapato aqui costuma machucar um pouquinho o pé, incomodar um pouquinho. Aí, eu guardo assim, com papelzinho dentro. Aqui, olha, são os meus sapatos pretos. Preto, eu tenho bastante. Tenho esse aqui, que é um sapato alto. Ele é bem alto, ele é da Visano, mas esse aqui, ele é bem confortável. Eu gosto muito dele, que ele é bem confortável. Posso ficar mais tempo com ele no pé, que ele não incomoda. Olha, esse daqui, ele já incomoda mais, é um salto bem alto, mas eu acho que ele incomoda bastante. Eu deixei também com papelzinho dentro. Eu uso bem pouquinho, uma vez ou outra, que eu uso esse daqui. Esse aqui, eu uso mais. Aí, tenho esse daqui, olha, que é lindo. Vou falar a marca desse sapato aqui, pra vocês. Ele é lindo, é mais assim, pra ir pra um casamento, ir para uma festa. E a marca dele é seconelo. Dentro, nesse texto, dando pra ver. Seconelo. Se vocês puxarem aí na internet, sapatos seconelos, vocês vão ver que são cada um mais lindo do que o outro. A coleção da seconelos é linda. Tem uma linda coleção, eles. Aí, tem esse outro aqui, que é uma sandália. Bem bonito também, olha só. Acho que vocês até conhecem. Essa sandália aqui, eu comprei na Fabiola Pese. É linda essa sandália. Meus sapatos, tem muitos que eu compro no Brás. Que eu gosto, como eu ando muito pra lá, pro lado do Brás, né? Eu vivo praticamente lá. Então, eu compro, a maior parte das minhas coisas, eu compro tudo lá. Eu não compro aqui onde eu moro. Aí, como eu já mostrei pra vocês, esse tem um zipinho aqui, que é a sandália. É bem bonito esses dois aqui, mas pra uma festa também. A sandália é confortável. Esse aqui, ele é um pouquinho cansativo, mas ele é show. Mas é menos cansativo do que esses daqui, tá? Esses aqui são mais cansativos. Esse, esse aqui, esse aqui é menos ainda. Eu prefiro ainda esse aqui. Então, são os sapatos que eu gosto, que eu gosto. E tem sapatos que eu gosto menos. São bonitos, mas eu uso menos. Esse aqui é aquele pretinho básico, que eu também uso bastante. Esse daqui, ó. Aquele sapato salto médio em camuça. Esse também, eu costumo usar mais no frio. Agora, esse aqui, eu uso bastante. Eu não tenho muito tempo que eu tenho ele. Ele é recente, mas eu uso bastante, porque ele é um sapato confortável. Esse aqui é daquele sapato da marca Dakota. Ele é bem confortável. Eu gosto muito dele. Aí, eu vou ter mais sapatos aqui, olha. Aquele vermelho ali atrás é um vermelho, um tom de vermelho mais clarinho. É um estilo meio botinha. Ele é bem bonito também. Ele é confortável. Tem esse aqui, olha. Com esse salto aqui também. Alto. Que ele é Pepitói. Eu não gosto muito desse. Tô mostrando aí, meus amores, os sapatos que eu gosto mais. Os que eu gosto menos. Agora, tem um que eu amo. Gente, olha só esse aqui, que lindo. Esse é da Ramarim. Lindo. Ele é aberto aqui na frente. Aqui do lado, né? Aqui do lado. Ele é aberto aqui do lado. Ele é lindo. Parece uma botinha. Estilo uma botinha, né? Lindo, meus amores. Eu gosto muito dele. Ele é muito estiloso. É um sapato aí da Ramarim. Aí, aqui, eu vou ter os sapatos nude. Descer aqui. Pra mostrar melhor aqui pra vocês. Olha. Esse aqui é da Visano. Aquele nude com salto transparente. Ali eu tenho um nude abertinho na frente também. Com os detalhezinhos meio estampadinho. Tenho esse nude aqui. Que eu também gosto muito desse. Ele é confortável, esse sapatinho também. Então, mais pra cá. Aqui, olha. Eu vou ter esse nude de salto grosso. Que ele é bonito. A marca, nem conheço direito. Mas é assim. Eu não vou muito assim pela marca. Eu gostando, eu já vou lá e compro. E sendo confortável. Sendo... Eu calçando, eu vejo que é confortável. Eu compro. Independente aí da marca. Esse aqui, olha. Eu gostei também. Eu achei que ele é bem bonito. A marca, olha só. Essa marca. Mas eu não... Eu não vou muito pela marca. Como eu falei pra vocês. Esse sapato aqui. Ele não machuca meu pé. Ele é um salto médio. Ele é confortável. E ele é bem bonito. Eu gosto. Porque é nude com beijinho com branquinho. Também nude. Ali eu tenho um prato aqui atrás, olha. Que eu uso menos também. Só de vez em quando. Aqui eu vou ter sandália. Essa sandália aqui. Ela é confortável também. Eu também não uso muito ela. Porque vai muito da roupa, né. Que eu coloco. É pra poder estar combinando. Ela tem essa fivela larga aqui, olha. Eu acho ela bem bonita. Ela também é da Fabiola Pese. Olha só, gente. Da Fabiola Pese. Fabiola Pese fica lá no Brás, tá, meus amores. Aí tem essa daqui. Salto grosso. Com esse detalhe aqui, olha. Ela é bonita. E é confortável. Ela é confortável. Aqui, olha. Mais sapatos aqui. Esse daqui já são salto médio. Esse aqui é um sapato bico fino. Ele é salto médio. Esse aqui, eu gosto dele. Deixa eu pegar esse aqui. Eu gosto dele. Que ele também é um salto médio. Ele é confortável. Esse aqui, olha. Saltinho médio também. Esse eu uso bastante. É mais assim pra dia a dia, que é sair arrumadinha. Com salto médio. Um salto que dá pra andar mais. Dá pra ir mais pra qualquer lugar. Aí eu procuro colocar esses mais baixo. Aqui eu vou ter minhas botas. Essa bota aqui é da Dakota. Marronzinha. Essa daqui também é da marca Dakota. É uma bota em verniz. Um salto médio também, né? Não é muito alto. Dá pra usar. Mas eu ainda prefiro as mais baixas. Quando é pra mim andar bastante, eu uso as mais baixas. Tem mais sandália aqui, olha, meus amores. Tem mais sandália aqui. Essa sandália aqui eu ganhei de presente. Ela é confortável. Essa sandália, muito confortável. Ali eu tenho atrás. Eu tenho uma outra de salto grosso. Olha lá atrás. Agora, essa sandália aqui, meus amores. Essa sandália tem uma história. Essa sandália tem mais de 15 anos comigo. E ela continua linda, perfeita. Olha só. Eu usei muito poucas vezes essa sandália. E é só dar uma limpadinha nela de vez em quando. Deixar guardadinha. Ela não se estragou. Porque tem calçado que ele se estraga sozinho, né? Só de ficar guardado, ele já estraga aí sozinho. Começa a descascar. Ela não. Ela tem mais de 15 anos. Tem uns 15 anos por aí. E continua perfeita. Aqui, botas, né? Como eu mostrei pra vocês. Aqui, botinha mais baixo. Aqui, aqueles sapatos Oxford. Que é baixinho também pra andar mais dia a dia. Aqui, olha. Mais sapatinho Oxford. Isso aqui é... Não sei se é um tênis, um sapato. Um sapato, né, meus amores? Bem bonitinho também, no tono de rosê. Ali, sapatilha. Rasteirinha. Mais sapatilhas aqui abaixo. Olha. Então, são esses os meus sapatos. Vou mostrar de novo pra vocês, olha. Aqui é a parte do meu closet, né? Só de sapatos. E agora, vamos ver um pouquinho das bolsas. Deixa eu só subir aqui. Porque é alta. Vou mostrar pra vocês. Tem essa vermelhinha aqui. Meus amores, olha. Tem bolsas que eu gosto um pouquinho maior que essa. O estilo de bolsa que eu gosto, o tamanho perfeito, são essas aqui. Essa aqui, como a minha bíblia é grande, quando eu vou pra igreja... Então, ela fica muito apertadinha dentro dessa bolsinha. Então, eu uso pouco. Aqui tem essa preta. Que eu gosto também. É bem bonitinha. É uma preta mais básica. Eu gosto de ir pra igreja com ela. Ela cabe em minha bíblia perfeitamente. Aí, tem essa pretinha aqui. Com esse detalhe marronzinho. Ela é bonitinha também. Ali atrás, acho que eu tenho mais bolsinha. Já já eu mostro pra vocês. Aqui, essa bolsa aqui, é cheia de cintos. É uma bolsa com zip. Que eu guardo todos os meus cintos. Eu guardo aqui nessa bolsa. Essa daqui, eu uso pouco. Porque ela é pequena e não cabe a minha bíblia, né? Como eu gosto dessas bolsas aqui mais pra ir pra igreja. Então, ela não cabe a bíblia. Então, eu uso pouco. Mas, ela é uma bolsa bem bonita. Ela é bem bonita. Essa daqui... Ela é muito bonita, essa bolsa. Só que... Ela é... Ela é... Tipo assim... Coloca, ela é tipo uma mochila. Coloca aqui... Quando ela tá vazia... Você coloca, ela despenca. Ela abaixa, entendeu? Então, ela tem que tá sempre bem cheinha. Pra poder ela não ficar aí... Toda despencadinha. Ela é uma bolsa com essas tirinhas de corrente. Ela é bem bonita, essa bolsa. Eu gosto, assim, dela, assim, porque ela é bonita. Mas, eu também não gosto de usar ela. Aí, eu vou ter essa daqui. Olha só. Essa é bonita, né, meus amores? O que vocês acham dessa daqui? Essa daqui... Vou já contar a história. Tem uma outra ali atrás, olha. Uma marronzinha. Esse tom de caramelo, né? Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Uma caramelo ali atrás. Essa daqui... Eu comprei sem esse lencinho. Agora, está em alta usar esses lencinhos aqui. Essas fitinhas aqui, amarradinhas na bolsa. Aí, o que eu fiz? Eu comprei o lencinho à parte. E... Amarrei aqui. Fiz o laço. Tá? Então, eu achei que ficou bonito. Olha só como ela é. Ela é um tamanho legal aí. Que dá pra mim usar... Dá pra ir pra igreja com ela. Pra colocar a bíblia, né? Porque eu me preocupo muito com o tamanho da bolsa. Por causa da minha bíblia. A minha bíblia é uma bíblia grande. Então, tem que ser uma bolsa maior. Não muito grande, mas também não muito pequena. Essa aqui, eu fiz a mesma coisa. Olha só essa daqui, que bonita. Essa eu peguei... Comprei a parte. Esse... Comprei junto, né? Acho que eu comprei que foi 3 por 10 reais no Brás. Que eu comprei essas fitinhas aqui. E amarrei nas bolsinhas. Tinha umas lojas que não queriam me vender... Esses lencinhos à parte. Eu falei, não, mas eu preciso do lencinho. Eu já tenho a bolsa, eu só quero o lencinho. Aí, até que eu consegui ir em uma loja... Que ela me vendesse. Aí, acho que me vendeu 3 por 10. Aí, eu posso estar mudando, colocando em outras bolsas também. Então, é isso aí, meus amores. Essa eu acho bem bonita. Eu gosto muito dessa bolsa. Olha, tem mais ali uma beige, que eu uso bastante. Porque ela é nude. Tem essa pretinha aqui, que eu nem usei ainda. Ó, tá com etiquetinha. Então, meus amores, é isso. Na próxima, eu vou mostrar minhas roupas pra vocês. E mostrar, sim, as roupas que eu gosto mais de ir para a igreja. As roupas que eu uso menos. Ok? Ficando por aqui hoje. Beijo, beijo. E aí E aí E aí